e fala gurizada hoje eu recebi um pacote e eu confesso que eu não sei o que é um pacote da Panini eu acho que o que é mas eu não tenho certeza do que é então vou abrir aqui para vocês e eu imaginei o que que era e acertei simplesmente um novo álbum de figurinhas do Grêmio e obviamente já me mandaram alguns pacotes de figurinha vamos dar uma olhada o álbum tá bonitão velho na moral 120 anos de Grêmio coisa linda coisa linda demais agora então dá uma olhada nesse álbum né o que que veio aqui a coisa mais linda a primeira página já temos Renato Portalupe cara que loucura Renato Portalupe na primeira página um passeio pela centenária história do Grêmio pois nasce o imortal a fundação o Fortin da Baixada nascido para ser campeão o primeiro título aí temos aí as figurinhas de cada tipo título gaúcho alguns né Patronos do Grêmio e depois também tivemos ali a pioneira coliguei depois temos uma galeria de fotos pelo que eu estou vendo aqui mosqueteiro auriculara o pórtico larga dos campeões do Olimpo algumas fotos aí alguns nomes da nossa história com o Grêmio onde o Grêmio estiver aí temos então foto da torcida o embarque para final da Libertadores Grêmio Lanús jogadores após a conquista cara tá isso aqui eu vou mano eu vou precisar completar esse álbum de novo cara pelo amor de Deus aqui tá coisa mais linda que coisa linda que tá isso aqui na moral velho vamos combinar que isso aqui tá uma coisa linda na Arena do Grêmio Novo Templo já que tem aqui a inauguração Renato comemorando a conquista é legal inauguração da Arena também Libertadores a tem também aqui as algumas fotos da Baixada algumas fotos também da Copa do Brasil de 89 brasileiro de 81 Copa do Brasil também 2016 homenagens aqui também aqui não dá para saber o que tem nas figurinhas mas eu acredito que seja alguns ídolos né estão aqui estão em calçada da fama é provavelmente que é da calçada da fama o pessoal ó pessoal da Batalha dos Aflitos também ganhou aí um destaque muito merecido né muito merecido a penta da Copa do Brasil também temos uma página exclusiva uma página exclusiva para o tri da Libertadores uma página exclusiva para o mundial de clubes o Grêmio de dois mil e vinte e três olha temos o time desse ano até que temos uma página para o Luizito acho que pro Luizito não mas acho que só o time de dois mil e três mesmo cara eu quero muito a figurinha do Luizito pelo amor de Deus né pelo amor de Deus agora vamos ver a o que que eu ganhei né de figurinha o pai tem um tem um aqui dentro também temos um papel aqui eu acho que uma carta né vamos dar uma olhada cara eu gostei demais velho e para quem não sabe eu já trouxe alguns vídeos de álbum de figurinha aqui no canal e para quem não sabe eu coleciono muito sempre álbuns de figurinha eu gosto demais nunca completei um álbum infelizmente mas eu sempre sempre colecionei bastante vamos lá então temos aqui uma duas três quatro cinco pacotes de figurinha para abrir estou mostrando aqui para vocês deixa eu olhar a carta antes de mais nada Uau que legal velho vamos lá vamos ver essa essa cartinha da Panini 120 anos do imortal tricolor e você é parte dessa história de batalhas e glórias vamos juntos para o que der e vier comemorar este marco histórico tudo pelo Grêmio a Panini líder do segmento de publicações e colecionáveis está presente nessa festa e te presenteia com o álbum de figurinhas especial do Grêmio futebol porto-alegrense em homenagem a os 20 anos do tricolor vinte e cento e vinte anos de história glórias né gurizada então cento e vinte anos de Grêmio nesse dois mil e três então é um verdadeiro presente para torcida gremista registrar e e guardar com carinho as lembranças de uma história marcada por grandes batalhas e muitas glórias por todo mundo esta edição além de relembrar os principais acontecimentos da história do imortal documenta os estádios da trajetória tricolor uniformes marcantes e no cantos e jogadores célebres que passaram pelo excrete gremista além de também reforçar o importante papel político do clube na manutenção e luta pelos direitos humanos ao longo da história brasileira que a imortalidade do tricolor gaúcho eco em mais cento e vinte anos caso compartilhe esse presente com seus seguidores não deixe de usar a hashtag enviado pela Panini e marcar o nosso perfil torcida Panini com certeza muito obrigado Panini Panini será aportado em agradecimento aí a vocês e também para cara a galera que quiser colecionar o álbum da Panini vai então direto numa banca vai no site da Panini compra aí o álbum começa a colecionar cara esse álbum como é o álbum do Grêmio esse aqui eu vou fazer questão de colecionar vou fazer questão de completar né vai ser o meu primeiro álbum que eu vou conseguir completar na minha vida de de repente então façam também isso comprem aí o álbum do Grêmio de 120 anos da Panini que está repleto de boas figurinhas aí para lembrar os momentos marcantes do imortal inclusive ou momentos que muitas pessoas não viveram e podem conhecer aí com essas figurinhas é como se fosse um livro aí de histórias do Grêmio onde tu vai completar essa história com as figurinhas vamos então para a primeira o primeiro pacote de figurinha o primeiríssimo pacote vamos dar uma olhada no que que veio bora lá opa que eu já vi uma brilhosa hein eu amo amo figurinhas brilhosas aí tem que sabe que as coisas mais brilhosas são as que as que são mais raras as mais bonitas as mais identificadas né as mais destacadas ó temos aí uma figurinha de Renato Portaluppi aquecendo com outro jogador que eu não sei quem é e depois temos aí o elenco do Grêmio também tirei aqui o elenco do Grêmio é tá pegando a câmera para certinho de 2023 acho que do gauchão é do gauchão se não me engano aí temos uma foto no olímpico bandeirão do Grêmio temos aí o André Catimba André Catimba cara brilhosa e legal olha essa foto guri mano deixa eu colocar aqui na tela cheia olha essa foto irmão será que é o primeiro elenco do Grêmio eu não sei hein deixa eu colocar aqui é para focar focou cara que coisa insana essa figurinha o que que ser o de que ano será que é isso deve ser o primeiro deve ser o primeiro time do Grêmio cara que sensacional e a qualidade tá muito boa muito boa mesmo vamos lá primeiro álbum primeiro álbum primeira primeiro pacote aberto vamos para o segundo pacote figurinhas caraca que que isso aqui o figurinha será que é essa aqui velho o fim ver o time vencedor do wonder wonder prize Grêmio futebol porto-alegrense caramba opa e o três brilhosa olha quem veio aqui luazinho luanel pegou o homem olha aí aqui já tiramos primeira cartinha aí de Luan tá então a cartinha cartinha não né a figurinha de Luan e o Luan do 2023 hein é o Luan de 2023 não é o da Libertadores ó cara esse logo do Grêmio para mim é que ele é um dos mais lindos do mundo velho e um dos mais lindos da história esse logo do Grêmio aqui é lindo demais velho na moral esse esse logo aqui o G futebol P a é muito bonito na moral na moral e pois temos mais um time mais um time do Grêmio aqui temos o Reinaldo brilhoso porque tem uma figurinha brilhosa do Reinaldo eu não sei mas tiramos uma figurinha brilhosa dele e é isso três figurinhas brilhosas mais um pacotinho aberto Bora lá deixa eu até deixar aqui colocar aqui dois pacotinhos vamos para o terceiro e se vocês gostaram né desse tipo de vídeo cara já comentem aí embaixo que eu quero saber para a gente continuar trazendo né continuar trazendo e olha aí o time campeão da Copa do Brasil com do H10 não da Copa do Brasil é da Copa do Brasil isso do H10 ali Galato da Batalha dos Aflitos Galato e temos também aqui a geral isso aqui se eu não me engano é na no Olímpico ainda claro no Olímpico e não sei quem é infelizmente eu não sei quem é mas vamos ver depois vamos descobrir o nome de algumas pessoas mais um time do Grêmio das antigas e fechamos mais um pacote de figurinha e por isso que é muito importante cara esse isso daqui esse álbum porque por exemplo esse esse senhor eu não sei quem não sei quem é posso até estar comentando uma gafo mas eu vou acabar conhecendo vou acabar sabendo algumas coisas e algumas pessoas também vão conhecer pessoas que são importantes da nossa história com essas figurinhas completando o álbum que com certeza vai aparecer o nome da pessoa o que ele fez quem é né então é bem importante olha aí quem eu tirei Lucas Bessosi colorido colorido não brilhoso Lucas Bessosi temos também mais mais um senhor aqui das antigas só temos aqui o João Pedro Galvão putz fazer o que né tá aí tá aí o bom cara e a torcida aqui uma parte da torcida aqui também Milton Coelho e mais um pacote fechado então aí e do nosso álbum de 120 anos do Grêmio vamos para o último pacotinho então gurizada vamos para o último pacotinho e temos olha aí Câneman Câneman brigando aí pela bola contra o Atlético Mineiro pois temos aí o Cebolinha Matheus Henrique a gurizada do Grêmio também mais torcida Bruno Alves brilhoso e mais uma foto que eu acho que é uma foto das antigas não este este então foi aí até foram né as figurinhas que eu tirei eu já vou começar a colar e eu vou cara a primeira coisa que eu quero é saber quem é aquele e o que ele senhor e a gente tirou aqui para ver se eu acho a esse aqui também pegar os que a gente não sabe já para a gente saber né vamos lá esses dois são os primeiros que eu quero 37 e 40 são os números 37 e 40 37 e 40 e 40 é o Luiz Carlos Opa é curiosidade esse número 40 e aqui tá dizendo que é o Luiz Carlos Pereira Silveira Martins que é o Cacalo mas eu confesso que eu não conhecia ele quando tava assim para mim não não reconheci que era o Cacalo mas se diz que é o número 40 vamos colocar então no número 40 o nosso patrono Cacalo a foto aqui para mim é é nova e aqui a Aurélio de Lima Pio primeiro patrono do Grêmio Aurelio de Lima é bom eu vou dar uma pausa no vídeo vou gravar vou colar todas as figurinhas e vou depois mostrar para vocês cada uma delas coladas primeiro time a primeira metade né do time de 1905 temos o símbolo de 1920 temos também pavilhão da Baixada 1918 a metade do time de 1921 campeão gaúcho pela primeira vez depois temos 1946 campeão gaúcho também deixa eu ver se tá dando para ver aqui mais ou menos aqui a metade então do time depois temos a Aurélio de Lima Pio primeiro patrono do Grêmio e por último Luiz Carlos Pereira Silveira Martins e cara nunca tinha visto a foto dele para mim nem parecia com o Cacalo aqui né mas enfim é o que dizem né é que vou até botar mais perto cara aqui que loucura né nem parece ele mas tá aqui como Cacalo é o Cacalo então olá e temos aqui então a medalha do dia 5 de maio de 1916 o Grêmio primeiro conquistou em definitivo Taça Wonder Prize com uma vitória de 3 a 1 o Fusbol ofereceu belas medalhas banhadas em prata aos vencedores no verso se viu uma representação do campo da Baixada naquele ano uma das medalhas está no acervo museu do Grêmio então legal cara sabe essa medalha aqui para até com a uma abaixada no fundo torcida na partida entre Grêmio e Avenida do Campeonato Gaúcho 2023 não faço ideia porque tem essa figurinha mas tá aí né da partida contra o Avenida do Gauchão torcida do Tricolor aqui apoiando colocar uma figurinha também mais para para preencher página aqui porque eu vejo Luan contra o Fluminense Bratero 2023 equipe comemorando gol contra o Atlético do Coman 2018 lembrando que tem um QR Code aqui também para ver mais fotos da Arena aqui temos aqui não aqui não eu não consegui nenhuma figurinha dessa página essa aqui temos André Catimba né o pessoal da calçada da torcida de fama que tem outra ativa que tem o Milton com ele aqui temos então Galato conseguiu aqui o plantel campeão Gaúcho 2023 conseguimos a primeira parte um terço né os jogadores comemorando o título no apito final do da Copa do Brasil Penta Kahneman disputando a bola no lance da final também contra o Atlético Mineiro depois tivemos aqui a preparação intensa nas vésperas da partidas do da partida do Mundial eu queria que eles tivessem colocado o nome ali dos jogadores né mas enfim um é o Renato outro eu não sei depois aqui nessa página é o elenco do Grêmio de 2023 onde temos aí então Reinaldo Bruno Alves o João Pedro Galvão e Lucas Pessoa e é isso na última parte aqui eu acho que eu ganhei figurinhas aqui não entendi Ah eu ganhei quatro figurinhas aqui também cara O4 não porque não é pronto vem tá well hotel uma cartela de figurinha eu não tinha visto agora que eu tô agora que euatan isso bit e que ratão mas que o idade ele tá grandpa do Eh cho de bola vamos lá cara eu Vamos tirar agora que eu vi isso aqui, cara. Que loucura, gurizada. Que loucura. Vamos lá, então. Primeiro aqui, número 55. Eu achando que aquilo ali era... Ah, que loucura. Eu achando que aquilo ali era para colar em cima, velho. Era uma... Um plus ali. Primeiro as figurinhas. Esse aqui é o Pórtico Largo dos Campeões do Olímpico. Inaugurado em 1971. E temos completinho, ó. Eles mandaram completo. Legal. Ó, o número 54. Aí, ó. Completinho o Pórtico Largo dos Campeões do Olímpico. Inaugurado em 71. Foi construído em homenagem ao tricampeonato mundial da seleção brasileira. Contou com a participação do Everaldo, do Grêmio. Grande Everaldo, que está também no logo. Do Grêmio, né, meu irmão? Nosso emblema. Nossa bandeira, né? Terceira... Terceira... Estrela. Estrela dourada de Everaldo. Vamos lá para mais um. Número 25. Que time é esse aqui, velho? Então é esse. 25. Deve ser, então, campeão cidadino 1915. Olha o time de 1915. Cara, que loucura, né? Como consegue essas fotos? Deixa eu pegar aqui a outra página. Campeão cidadino. Legal, cara. Legal. E é um cidadino. Vamos lá. Completaram aqui, então, 1915. E é um cidadino 1915. Legal, legal. Depois temos mais duas figurinhas. Daí são separadas. Acho que são só mais duas, né? Aqui não tem mais. É. Aqui temos, então, a metade de uma foto. Acho que é da Collie Gay. Aqui é da Collie Gay. E depois temos mais uma metade que é de um time de idade antiga. Vamos ver se aqui da Collie Gay é 46. A primeira torcida gay do mundo. Acho que do mundo, se eu não me engano. Empurrou o Grêmio aí no Mundial. 46. 46. Hélio Dourado, presidente do Grêmio, deu força à Collie Gay. Deixa eu ler. Deixa eu só terminar de ler aqui. Aqui. Boa. E a torcida logo deu paquete. Na conquista do fundamental gauchão de 77, o apoio incondicional se tornou sua marca. E sua fama se espalhou pelo Brasil. No mesmo ano, Vicente Matheus, presidente do Corinthians, contratou a turma para torcer na final do Paulistão. E o jejum de 23 anos acabou. A Collie Gay seguiu alentando até o final de 83. Há tempo de ver o imortal conquistar o Brasil, América e o mundo. Só parou, pois o líder, Volmar, precisou voltar para sua cidade, passo fundo. Em tempos de ditadura militar, a Collie Gay foi a primeira torcida abertamente gay do mundo. Símbolo de resistência e pluralidade. A Collie Gay do Grêmio é conhecida e admirada globalmente. Por isso, o Grêmio destinou uma página, então, a torcida. Poli Gay. 21. Vamos para 21. Vamos 21, o que é que é que é? 21 temos, então, campeão cidadino de 1911. Caramba, mano. O Grêmio não adianta, né, cara? O Grêmio não manda, velho. Desde os primórdios. E, cara, é isso aí. Chegamos ao fim. Chegamos, então, aqui ao fim do nosso... As primeiras figurinhas do álbum de aniversário do Grêmio, de 120 anos. Agradeço mais uma vez a Panini por ter me enviado esse álbum, algumas figurinhas. E quem quiser comprar, vai na sua banca mais próxima da sua casa ou compre no site da Panini. panini.com.br e compra o seu álbum do Grêmio e vem colecionar junto comigo. Com certeza, eu vou completar esse álbum aqui que tá lindo demais. O álbum de 120 anos de Grêmio. Vai lá e adquira o teu também. Tamo junto, um grande abraço. Até o próximo vídeo, gurizada. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto